Comunidade do Instituto Federal Norte de Minas Gerais Campos Arinhos, é com muita honra que eu me apresento a vocês como candidata ao cargo de direção geral dessa nossa instituição tão querida. Minha jornada na pré-candidatura me fortaleceu e é com entusiasmo que eu compartilhei com vocês a minha visão e compromisso para essa importante função. O Instituto Federal é um local de crescimento, transformação e aprendizado e eu acredito que junto nós podemos torná-lo ele ainda melhor. A minha experiência me preparou para enfrentar os desafios que vêm pela frente e que possamos contribuir ativamente para o envolvimento de toda a nossa comunidade. Tive a coragem e ousadia de escrever um plano de trabalho para os próximos quatro anos, onde tem propostas para as diferentes mudanças nos nossos eixos da nossa instituição. Um plano elaborado, ouvindo docentes, docentes, técnicos, administrativos e a nossa comunidade externa. O meu plano de trabalho que virou o nosso, eu selo um compromisso com todos vocês, sem nenhum viés ideológico e sim com muito trabalho, competência e responsabilidade. Chegamos num momento crucial, onde a participação democrática de todos vocês vai ser importante para definir o futuro do Campos Arinhos nos próximos quatro anos. Por isso quero contar com o seu apoio, quero contar com o seu voto, onde a professora Luana acredita na mudança, na renovação de uma gestão mais participativa, transparente e que quer o envolvimento e a inclusão de todos vocês. Muito obrigada. Vote na professora Luana. Legenda Adriana Zanotto